Meu nome é Rogério Cimato, sou engenheiro civil, nós temos a Cimato Constituição Civil há mais de 30 anos no mercado e adotamos as soluções da Etex e algumas outras empresas também para a gente fazer um empreendimento 100% em steel frame e drywall em todas as partes de vedações, tanto as externas como as internas, a gente não usa nada de tradicional dentro do prédio nessa solução e o edifício está no bairro do Ipiranga, é um edifício de 11 andares com 44 apartamentos, todos os dois dormitórios com uma vaga solta na garagem A ajuda da Etex foi muito importante porque foi a nossa primeira obra em construção a seco então o conhecimento que a gente tinha era um conhecimento muito básico O pessoal técnico da Etex foi primordial, foi um divisor de águas para mim que fiz o projeto executivo mesmo dessa edificação no auxílio tanto do que a gente ia colocar como as placas RU, resistência à umidade, aonde a gente colocaria aonde a gente colocaria duas placas standard para poder ter um melhor desempenho entre unidades ou entre a área comum e o apartamento onde a gente colocaria as placas RF, resistência a fogo, que a gente optou por fazer a parte das vedações externas com dupla placa O auxílio técnico da Etex foi realmente o diferencial para a gente ter um bom resultado na especificação das tipologias de vedações para esse empreendimento A decisão de partir para a construção a seco vem de um motivo que a gente não espera ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que nós sempre fizemos A construção a seco, a decisão de passar para ela foi difícil? Sim, porque tira a gente de uma posição de lugar comum que a gente tem, que a gente está acostumado por uma situação nova, foi fácil? Não, deu vontade de voltar atrás? Sim, volto atrás? Nunca mais Mas a economia de tempo é fundamental para te garantir uma taxa de retorno maior no teu empreendimento Essa primeira experiência que a gente teve de trabalhar com light steel frame e drywall nessa obra foi desafiadora porque a concepção e a evolução da obra é diferente da evolução de uma obra tradicional A estrutura foi em concreto, mas na hora da vedação a gente teve que alterar o cronograma e a gente veio de cima para baixo construindo as vedações Isso é o inverso do que a gente faz no processo tradicional de construção Foi um desafio Você precisa colocar essa sementinha na cabeça do pessoal da obra, mas a hora que eles percebem que a velocidade e a praticidade de se construir dessa maneira, nesse ciclo, ajuda muito a produtividade tanto das pessoas que trabalham na parte convencional, porque a gente continua tendo contrapiso a gente continua tendo azulejos, pisos cerâmicos a parte elétrica facilita a vida das pessoas que trabalham e eles percebem no dia a dia deles que isso ajuda a produtividade deles A função seca na montagem, então fica mais fácil de você treinar a mão de obra mais rápido E os próprios funcionários percebem que esse treinamento é um gatilho para ele ter uma outra profissão e ele poder seguir em frente com uma atividade nova, com uma remuneração diferente Então quando você tem a falta na mão de obra, você acaba... Foi o que motivou muito a gente para ir para isso porque você vai trabalhar com menos gente, mas com mais efetividade, com mais produtividade Com relação aos produtos da E-Tex, a gente utilizou as placas RF, resistente a fogo de 15mm em toda a fachada, dupla placa, na parte interna A gente utilizou as placas RU, resistente a umidade, nos banheiros, na área de cozinha e a gente utilizou as placas standard, também 12,5mm, entre unidades dupla placa também a gente tem várias tipologias O sistema como um todo, ele precisa ser executado, primeiro, você precisa ter projeto de onde você vai colocar guia, montante, como você vai montar, espaçamento entre eles muda do steel para o drywall, são diferentes Os parafusos que você usa na fachada, no aço com aço é um tipo O parafuso que você usa, a placa sementícia no aço é outro O gesso com o gesso, o gesso com o aço Tem uma série de diferenças As ancoragens que você faz na estrutura As apassivações que você faz em volta dessa estrutura, desse montante Para que o sistema tenha durabilidade, ele precisa ser bem feito, bem projetado e bem executado, para que ele tenha durabilidade Mito que seja fraco, mito que passa som, mito que não funciona, que dá defeito Se bem executado, não dá defeito Para acabar com o mito do fogo, o drywall pega fogo, minha casa não vai aguentar Deu um curto circuito, o que vai acontecer, os caras, todo mundo acha que porque é um gesso acartonado Que o cartão vai pegar fogo, ele é auto-extinguível A lã que você usa dentro, que nós usamos nessa obra, aquela de PET, ela também é auto-extinguível, ela não pega fogo Então se você tiver um curto circuito, alguma coisa dentro da sua casa O incêndio vai ser igual a um incêndio de uma edificação tradicional, não tem nada de mais Lógico, tem toda a proteção, tudo que o bombeiro exige, tem as compartimentações de tempo de fogo e tudo mais Gente, exatamente a mesma coisa, não é, também é aquela história Ah não, não vou, não quero fazer na minha casa porque vai dar problema se um dia pegar fogo eu vou ter problema Mito Do ponto de vista de conforto térmico, o desempenho do drywall com as placas, né? Ele é muito melhor, a diferença de temperatura que a gente nota entre a temperatura externa e a temperatura interna nos apartamentos O conforto do usuário, ele é muito melhor quando você tem o drywall, é um mito É a falta de conhecimento mesmo, que faz com que as pessoas não acreditem nesse revestimento Esse revestimento, ele inclusive, ele é utilizado quando você precisa melhorar o desempenho de uma edificação feita em alvenaria Você coloca mais uma placa sobre alvenaria e melhora a qualidade térmica dessa unidade Do ponto de vista de engenharia, o que a gente percebeu de parte técnica dos produtos mesmo Eles tem o rigor dimensional, eles atendem a gente na placa, por exemplo, usamos o standard, o RU e o RF O RF de 15mm, o RF de 15mm são poucos os fornecedores que tem Quando a gente especificou os produtos, nós tivemos uma excelente assistência da parte técnica e comercial da Etex Eu mais do que ninguém sou um defensor do sistema A gente da CIMAT, eu, em nome meu, em nome da Valéria Nós queremos que o sistema implaque Nós queremos que o sistema se desenvolva Para que ele seja o principal sistema de construção no mercado Porque eu não vejo outra forma que se a gente não agir para reduzir impactos ambientais Toda vez que você usa um material e gera um desperdício, aquele material foi tirado da natureza Foi industrializado, foi quebrado e vai ter que jogar de volta na natureza em um aterro Você precisa reciclar, fazer e na construção a seco você consegue um desempenho Do ponto de vista de ecologia, do ponto de vista de sustentabilidade E do ponto de vista de execução muito melhor do que na construção tradicional A gente defende, a gente tem que fazer o sistema funcionar 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 A gente tem que fazer o sistema funcionar